Agradecer mais uma vez, neste final de terceira mesa deste dia e neste final de colóquio, ao Sr. Professor Jaime Nogueira Pinto e Henrique Neto, as intervenções e as lições que nos deram, seja permitido recomendar que todos ouçamos o final deste colóquio pela boca do Sr. Professor Menezes Cordeiro, a quem não dou a palavra, porque a palavra é sempre do Sr. Professor Menezes Cordeiro, por favor. Muito obrigado Sr. Professor João Pedro Marchante, realmente quem tem amigos nunca fica sozinho. Bem, eu queria, para já tranquilizar as pessoas, está bem pior que um encerramento, só mesmo um encerramento ainda maior, portanto estamos a fazer um encerramento pequenino. Eu queria felicitar o Sr. João Pedro Marchante por esta iniciativa, vocês sabem mais ou menos há um segredo, quando aqui aparecem duas pessoas a organizar é a pessoa olhar para o segundo nome, porque o segundo nome é que faz tudo, o primeiro, enfim, uma espécie de rainha de Inglaterra, não é, que está aqui presente, para dar aqui alguma, não sei, algum colorido tradicional a esta matéria. Portanto, muitos parabéns, foi uma excelente iniciativa, muita saúde para si, gostou de fazer outras iniciativas, já estaremos todos para aprender com elas. Quero agradecer a todas as pessoas que aqui participaram, especialmente agora ao Professor Dr. Jair Nogueira Printo, ao Sr. Henrique Neto, as excelentes contribuições que todos nós ainda aqui ouvimos. Reparem, o espírito, digamos assim, destas jornadas foi muito bem comunicado pela mensagem do General Ramalhães, que foi aqui líder, não é, cada país deve saber procurar na sua história as melhores lições, e eu que sentirei também aquelas que sejam menos boas, não é, para tentar avançar, e realmente é um enorme, digamos, enorme buraco, um enorme lapso, não é, desconhecer a Segunda República, eu gosto mais de dizer a Segunda República do Estado Novo, que é um período bastante longo da história do nosso país, e é um período que tem que ser estudado nas universidades, não pode ser ignorado, não pode haver aqui tabuos. Eu lanço apenas aqui uma ideia para pensarmos um pouco, eu fui dentro da Segunda República, que o país era um país subdesenvolvido, que era um país que estava causticado por três guerras em África em simultâneo, que era um país cuja população fugiu toda para o estrangeiro, que era um país que estava todo a morrer de fome, não é, e todavia foi a altura em que o país cresceu mais, estou falando dos anos 60 do século passado, foi a altura em que tivemos uma cirurgia, tivemos construção naval, tivemos petroquímica, tivemos indústria generalizada, não é, as universidades floresceram, portanto há aqui realmente uma imensa contradição histórica, não é, e tem que ser esclarecido, as universidades estão cá para isso. Meus amigos, se se perguntarem o que é que nós temos para fazer, a Universidade de Lisboa é a segunda maior universidade do mundo ou de língua portuguesa, a primeira é a USP de São Paulo, pergunto o que é que nós fazemos, o que é que nós fazemos como universidade. Fazemos muita coisa, cultivemos muitas ciências, mas meus amigos, há duas ciências que só se cultivam aqui, que é a língua e que é o direito. A língua portuguesa e o direito português, o direito lusófono, que neste momento funciona em muitos países, eu recordo que o Código Civil, estamos aqui falando do professor Antunes Varela, no Código Civil aplica-se a 10 milhões de almas na Europa, mas aplica-se a 50 milhões de almas fora da Europa, é o mesmo Código Civil, tudo isso deveria ser pensado. Os nossos governantes que dão tanta importância a determinadas ciências importantes, sem dúvida, esquecem-se que efetivamente língua e direito é aquilo que nós produzimos e no qual nós somos imbatíveis. Bom, meus amigos, a Faculdade de Direito de Lisboa tem uma grande tradução de abertura ao exterior. Eu recordarei que Afonso Costa foi o nosso fundador, Marcelo Caetano foi um grande professor da nossa faculdade e todavia foi o responsável por não ter, digamos, ocidentalizado o nosso regime mais cedo, portanto foi que mais depressa a transição da segunda para a terceira república, evitando todos aqueles episódios que nós conhecemos e que preencheram um parênteses de dois anos dentro da nossa história. O professor Paulo Carlos foi, enfim, ministro de transição, pessoas como por exemplo Álvaro Cunhal, Mário Soares, Diogo Freitas do Maral, Sá Carneiro, todos eles foram formados aqui na Faculdade de Direito de Lisboa, temos aqui uma tradição muito grande de multidisciplinariedade, temos uma tradição muito grande de diversidade ideológica, isso tem que ser preservado na faculdade. Há sempre nuvens escuras no horizonte, temos conseguido vencê-las, temos agora mais umas quantas, vamos a elas que devemos certamente de conseguir vencer também. São especialmente homenageadas aqui nesta intervenção o professor Antunes Varela e o doutor José Luís Nunes. O professor Antunes Varela dá-se até a coincidência curiosa de eu ser o sucessor do professor Antunes Varela na cadeira número 32 da Academia das Ciências de Lisboa e ter feito justamente homenagem ao professor Antunes Varela quanto ao meu lugar dessa minha cadeira, uma cadeira simpática, eu acho sempre muita graça sentar-me nela no Salonó da Academia das Ciências de Lisboa. O professor Antunes Varela foi um grande civilista, o professor Antunes Varela fez o Código Civil, o Código Civil que está em vigor, o tal que se aplica a 50 milhões de almas fora da Europa e o doutor José Luís Nunes foi um obreiro da Constituição, um dos obreiros da Constituição. Ora bem, eu queria tomar atenção para o seguinte, é muito importante haver uma Constituição, é muito importante haver uma Constituição que defina um quadro formal porque a pior situação que pode haver para um jurista ou para um povo, seja para quem for, é não haver leis. Mais falo que haja leis mais do que nenhuma, e mais falo que haja leis boas do que a leis mais se a Constituição é uma Constituição boa, não é, que tem segurado efetivamente paz nestas últimas décadas no nosso país. Mas o Código Civil é muito importante também. Eu quase me atrevaria a dizer ainda é mais importante do que a Constituição. Porque o Conselho, repara, é significativo uma pessoa de 4 em 4 anos poder ir votar, votar em quem quiser, com certeza que é importante. Isso acontece. E o dia-a-dia? Como é que é? O que é que a gente pode fazer? O que é que nós podemos fazer nas nossas casas? Que negócios é que podemos celebrar? Podemos casar ou não podemos quando não casar? Podemos ter filhos ou não os ter? Podemos morrer ou não morrer? Podemos fazer testamento ou não fazer testamento? Todos esses aspectos, meus amigos, são fundamentais e quem manda é o Código Civil. Portanto, a liberdade das pessoas não é apenas aquela liberdade política, aquela que faz as grandes parangonas, digamos assim, nos jornais, a liberdade é aquele o nosso dia-a-dia, aquele em que nós fazemos aquilo que queremos, dentro do arbítrio, respeitando os outros, mas autodeterminando como quisermos. E realmente quem vinca o modo de ser da população de um povo é o Código Civil. Aproveito de resto para mandar daqui um abraço aos nossos colegas do Brasil, que têm um excedente Código Civil, agora de 2002, e no qual também se notam influências do nosso Código Civil de Antunes Varela, de 1966. Bom, com estas palavras, meus amigos, vamos então encerrar esta sessão. Volto a agradecer a todos os nossos participantes, a todos os oradores que ouvimos agora hoje, o professor Dr. Jair Nogueira Pinto, o Dr. Henrique Neto, ou melhor, o Sr. Henrique Neto, não é? Mais uma vez, parabéns ao Dr. João Pedro Marchante, um grande abraço a todas as pessoas que nos seguiram dos vários países e que aqui nos ouviram, desejo muita saúde para todos, para vocês, para as vossas famílias e que a gente se possa encontrar aqui novamente em excelentes tertúlias. Meus amigos, bem hajam, bom fim de semana para todos e muito obrigado.